O ano em que comemora seu centenário no Brasil, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus tem renovado constantemente seus votos em 2011. A instituição de cruzeiro não tem feito diferente ao longo desse percurso. No último sábado, o culto foi especial, comemorando o 63º aniversário do pastor Reinaldo Rodrigues. É o que eu falo sempre do livro de Samuel, até quem me ajudou o Senhor. As lutas não foram poucas, as dificuldades também, mas as vitórias foram muito maiores. E eu louvo a Deus por ter me ajudado e me abençoado aqui e estar servindo a Deus em cruzeiro. Estamos aqui na cidade de cruzeiro há sete anos fazendo a obra do Senhor. Aprendemos a amar esta cidade, esta igreja, os irmãos que têm recebido tanto carinho. Toda a honra e toda a glória por nome do Senhor, mas meu pai tem sido muito abençoado aqui nesta cidade. E o meu desejo é que o Senhor nosso Deus continue abençoando a cruzeiro. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando, né, dessa grande festa, dessa grande homenagem ao meu sogro, né, e que Deus possa abençoá-lo a cada dia a mais, que ele continue sendo essa bênção que ele é para nós, né, na nossa família, que ele é para cruzeiro também e para todos os irmãos aqui da igreja. Na ocasião, convidados ilustres estiveram na celebração, como alguns membros do governo municipal e a chefe do poder executivo da cidade, Anacari Andrade. Em seu discurso, agradeceu o convite e o prestígio da comunidade evangélica e ressaltou o papel da política com os cristãos. Além disso, foi presenteada e recebeu homenagens da comunidade. Uma grande bênção para nós, temos o nosso pastor Reinaldo como presidente dessa cidade de cruzeiro. Para nós foi uma alegria, muito, de ter ele aqui conosco, nessa cidade, todos os irmãos que foram participar do culto. Todos os irmãos, teve aqui também nosso pastor-presidente Paulo Freire, que é da Convenção de Campinas, que é o nosso deputado federal, e graças a Deus nós estamos alegres de ter compartilhado esse culto aqui nessa nossa cidade. Também esteve presente na igreja, pastores convidados de diversas regiões e locais em que se encontra a Assembleia de Deus. Um deles foi o deputado federal Paulo Freire, que abençoou os fiéis e elogiou o ministério do pastor Reinaldo. Hoje, aqui na cidade de cruzeiro, nós estamos felizes porque a igreja se destacou nessa cidade com a vinda do pastor Reinaldo aqui. Não somente pelo trabalho evangelístico, mas também e principalmente pela ação social que ele realiza na cidade, juntamente com a colaboração de todos os membros. Conta hoje com o apoio do governo municipal, a igreja, mas já disse que a prefeita da cidade está aqui, veio parabenizar o pastor, parabenizar a igreja pelo seu centenário, isso só nos traz alegria e satisfação. Após o culto, conversou com a prefeita do município, sua colega de partido, e acertou uma nova vinda a cruzeiro para conhecer as obras de seu governo.